Governo trabalhando para melhorar a sua vida. 100 mil famílias vão receber o Auxílio Estadual Enchente. Com o auxílio de 300 reais, as famílias atingidas pela enchente vão poder comprar alimentos em estabelecimentos cadastrados. Kits pronto para aulas serão distribuídos para 450 mil estudantes. Os kits com material escolar e fardamento vão beneficiar todos os alunos da rede estadual. Os professores e pedagogos também receberão kits com materiais de expediente. 14 municípios conquistaram certificação internacional de zona livre de febre aftosa sem vacinação. Essa importante conquista fortalecerá a economia do Estado. Times de futebol profissional ganham apoio do Governo do Estado. O esforço para atender o setor será um socorro financeiro para reduzir as perdas provocadas pela pandemia. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. De repente, tudo mudou e passamos a enfrentar um desafio jamais visto antes. As aulas, brincadeiras e nossas conversas presenciais tiveram que ser adiadas por um tempo. Tudo o que nossos professores prepararam para nos ensinar precisou ser reinventado. Centro de Educação Integral Purs Master foi essencial neste momento. As mudanças de educação não impediram nossa escola de oferecer uma educação de qualidade, quebrando as barreiras da distância e do novo. Em nossa trajetória, valorizando a vida com amor e responsabilidade, o desejo pelo aprendizado é que, ao mesmo tempo, desperta em cada um de nós a paixão de educar, amar e ensinar. Centro de Educação Integral Purs Master. Estamos esperando você para juntos construirmos conhecimento. Matrículas abertas. Oi! Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Está começando mais um programa de show aqui no AmazonSat, um canal que é a cara e a voz da Amazônia. Agora, só lembrando que o nosso novo horário é diferente, tá bom? É toda quarta-feira, 23 horas, aqui no canal AmazonSat. Espero vocês, tá bom? Um beijo para todo mundo aí no Amapá, Akrim, Roraima e Rondônia. Muito obrigado mesmo a todos vocês que assistem a gente pela internet mais cedo. Um grande beijo do Natanzinho. Hoje, cara, eu vou ter uma conexão diferente aqui com duas bandas que eu estava com saudade. Eu vou ter um pagode e um forró hoje aqui. Vamos falar também com dois convidados aqui sobre tecnologia. Muita coisa bacana no nosso programa de hoje. Então, as nossas atrações estão em outro estúdio, no Além, para a gente se comunicar com eles através de link daqui a pouquinho, tá bom? Então, não sai daí não, porque o programa está recheado de atrações. Então, roda a vinheta, Larissa, e já já tem Natanzinho aqui na tela do site para vocês. Muito bem, estamos de volta para você ligado aqui no canal 44.1, canal do Grupo Rede Amazônica, o nosso AmazonSat. Quero agradecer o carinho de vocês aí no Amapá, no Acre, em Roraima, em Rondônia, Manaus. Quero mandar um abraço especialmente para a minha cidade, Orochiminá, no Pará também, que me acompanha pelo Facebook e pelo YouTube. Para você que assiste a gente na Europa também, no Play do nosso site. E também em qualquer lugar do Brasil, nas nossas redes sociais. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de cada um de vocês. Bom, e nesse bloco eu tenho o prazer de convidar o meu amigo Rodrigo Sinarega. Sinarega. Isso mesmo, tudo bem, Natan? Obrigado pelo convite. Obrigado por você estar aqui no nosso programa para tirar algumas dúvidas da gente, a gente falar de empreendedorismo, falar de negócio e falar como é que foi trabalhar nessa pandemia, como você se readaptou e eu queria contar um pouco da tua história, onde nasceu tudo isso? Você começou a trabalhar desde então, logo com telefonia? Como é que foi? Sim, sim. Eu sou novo, tá, Natan? Essa cara de novo mesmo. Eu tenho 31 anos, mas eu comecei a trabalhar com 18 anos, na minha saída do ensino médio. Eu gosto muito dessa história porque o Rodrigo praticamente só trabalhou com telefone desde todo o início de trabalho. Eu nunca tive uma outra profissão, uma outra área. Eu comecei a trabalhar meio que na esportividade como amigo, para ali limpar umas vitrines, fazer esse trabalho aí de limpar, de organizar, de atender numa loja pequena de celular. E aí a gente foi evoluindo, eu aprendi e comecei a trabalhar depois disso como técnico. Montar e desmontar telefone. Montar e desmontar telefone. Só que lá atrás, há quanto tempo isso faz? Isso foi 2007. A gente tem aí aproximadamente 12 anos atrás. 12 anos, trabalhando. 12, 13 anos atrás. Exatamente. Então a gente está falando da evolução desde o primeiro iPhone. Então, o iPhone, ele tinha sido lançado um ano antes, que foi em 2007. Eu comecei em 2007, final de 2007 para 2008. E o primeiro iPhone foi lançado em 2007. Ou seja, não existia ainda toda essa bagagem que o iPhone hoje é. Que todo mundo, pelo menos tem um público muito grande. Certo. E então a gente quase não via iPhone. E já, então, nesse início de tudo, não existia esse mercado, então, para consertar um telefone como smartphone e tal? Existia, mas muito pequeno. Para você ter uma noção, não sei se vocês vão lembrar, mas eu sou da época que a gente consertava V3. V3. Aquele flipper que abria aqui. Que abria. Isso. Ou o Samsung Vision. Aham. Né? Então, dessa época aí, bem dos pilotos. Desde lá, então, Toshan? Sim. Caraca, que legal. A primeira manutenção era naqueles que não tinha nem tela colorida. Não tinha nada. Ou ele era tela toda laranja. Não gravava vídeo, celular, nada. Não fazia nada. History nem pensar. E como é que você vê, então, essa evolução do telefone? Porque você, na verdade, sim, então, você nasceu com o telefone na mão, né? Praticamente. Já vem essa evolução. Nossa, é muito bom ver isso, Natan, porque a gente consegue identificar, assim, eu consigo visualizar o quanto esse mercado evoluiu. Hoje você tem um celular, você não precisa de praticamente mais nada. Você tem um computador na sua mão, você tem uma máquina fotográfica, você tem internet, você tem um telefone que na época só era telefone fixo. Você deve lembrar da época que não existia celular, era só telefone fixo. Então, assim, foi um, foi um, foi, ao longo de dez anos, teve muita evolução, é muito legal ver isso e o quanto isso facilitou para todos os usuários do dia a dia. Hoje o celular, eu costumo dizer que o celular é um membro do teu corpo, né? Porque você não consegue, literalmente, ficar sem o celular. Ali você faz tudo, desde trabalho a lazer, então... Exatamente. E onde começou o sonho da Mixcel? Foi logo nessa sequência? Depois que... Logo nessa sequência. Eu comecei a trabalhar e na época não existia nenhum tipo de curso de formação, então lá atrás a gente aprendia na curiosidade. Certo. A gente desmontava e montava o que a gente chama de sucata, que eram celulares que eram descartados ou que já não prestavam mais, mas servia ali para a gente identificar peça, para a gente desmontar, desmontar. E aí eu... Esse foi o meu primeiro trabalho ali em 2007, fiquei até 2008. Sofri um assalto nessa loja, onde eu fiquei refém e aí a minha mãe disse, olha, sai daí, não vai para aí, mas era... Conselho de mãe sempre é muito bem. Conselho de mãe é fantástico. Tem que acatar na hora. Tua mãe falou o negócio, já aceita, né? E aí eu acabei indo para uma outra assistência, num bairro bem mais longe da minha casa, né? Porque eu não tinha carro, eu ia pegava dois ônibus mesmo, ia trabalhar assim, voltava desse jeito e passei de 2008 a 2011. Numa noa, trabalhava lá como técnico, também não era uma assistência como a gente vê hoje. Na verdade era tudo menos uma assistência, eu costumo dizer, porque minha ex-chefe, ela vendia... Era improvisado. Era meio improvisado. A gente vendia roupa, vendia boné, fazia chave, fazia carinho, arrumava telefone. Então assim, o que dava para colocar na loja lá, a gente colocava, a minha ex-patroa colocava e eu era responsável ali pelo conserto, como técnico, era um funcionário dela e ficamos ali até 2011 mais ou menos. foi quando eu disse, não, vou para um... vou montar a minha lojinha. Na época não tinha conceito de loja como a gente vê hoje. Algumas lojas grandes, magazines, que são bem confortáveis. Na época era muito uma coisa estilo... eu posso comparar, só que num ponto físico, com um camelô. Algo muito improvisado, algo ali muito pequeno, né? E onde foi o primeiro lugar da Mixel? Alvorada. Ah, na Alvorada? Alvorada, a Rua 5 com a Avenida Cá. Muita coisa boa sai dessa Alvorada. José Aldo, Natan Balheiro, Rodrigo... opa! Rodrigo! Amo Alvorada, um beijo para vocês! Alvorada 1, 2, 3, 4, 5, todas as Alvoradas de Manaus. A Alvorada criou a Mixel aí, a gente começou... E é engraçado, Natan, eu vou fazer uma brecha para esse comentário. Que eu comprei a loja de um amigo que também era da área. Na verdade não era bem uma loja, eu vou deixar umas fotos para te ver depois. Você vai ver assim... A gente está mostrando aí, você está colocando aí. Então o que acontece? A loja era uma vitrine, meio que quebrada, um ar-condicionado que não gelava. E um balcão, né? Para atender ali uma mesa. E quando eu comprei dele isso, que parecia ser uma loja para começar, ele olhou para mim e disse assim, e aí, você vai mudar o nome? Só que o nome Mixel, eu tinha dado para ele há um ano atrás, porque quando ele estava abrindo, pelo MSN. O MSN. Você lembra do chat? O MSN no computador, que foi febre aí na nossa época. Ah, eu tive Orkut, tive MSN tudo. Orkut, a gente teve... Logão, essas coisas todas. A gente teve aí página de Orkut. Logão. Logão, lembro do Logão. Essa época era época boa. Eita, Lele. E aí foi assim, e aí ele disse assim, você vai trocar o nome? Eu disse, cara, esse nome eu já dei, né? Eu que te sugeri e você aceitou a minha sugestão. Então eu vou continuar com ele. E hoje o Mixel é uma marca registrada, né? No Brasil só existe Mixel como a nossa Mixel. Apesar de ter várias outras, mas marca registrada com patente de logomarca é a nossa. Você teve todo esse cuidado e tudo mais. E você lembra qual foi o seu primeiro investimento? Quanto você gastou lá na Alvorada? Meu primeiro investimento na Alvorada foi R$ 5 mil. R$ 5 mil? R$ 5 mil. Então começou hoje lá. Quando começou. Então hoje a empresa está no Parque 10? Isso. Nós temos duas lojas. Nesse intervalo aconteceu muita coisa. Nós saímos da Alvorada. Nós temos uma loja no Parque 10, na Rua do Comércio. E temos uma loja na Avenida de Jaume Batista, no posto Aten da entrada do Eldorado ali. Então é o nosso projeto novo, que a gente pretende perpetuar ele, que é a Mixel Container. O estilo de loja container. Que aí pode colocar em qualquer lugar da cidade. A gente fica bem livre para colocar e estar em um estacionamento ou estar em um posto de gasolina. Esse é o modelo que a gente pretende inclusive franquear. Bom, eu queria que você falasse agora, vamos falar um pouco sobre a tecnologia, porque as pessoas se confundem muito quando quebram o telefone, caiu água ou algo do tipo e procuram uma assistência. E uma das curiosidades que é muito batida é exatamente nessa questão da diferença do vidro para o display. Então, tem uma diferença muito grande. Às vezes não precisa trocar o display, precisa trocar só o vidro. Como é que uma pessoa sabe quando é o qual? Para não gastar muito. Explica para a gente, Rodrigo. Então. Que conceito é esse? O seu telefone cai, quebra. Tem dois tipos. Se ele cai, quebra, trinca, né? Mas continua funcionando totalmente operante. A gente disse que o que trincou foi o vidro, que é uma camada, a camada externa. E o vidro é mais barato que o display, então? Muito mais barato. A gente chega a ter uma economia, dependendo do modelo, de 70% em relação à troca de display. A gente investiu desde cedo, Natan, muito em tecnologia. Hoje nós temos várias máquinas para fazer um processo que eu digo que é bem industrial. Porque a gente refaz um display quando trinca para que ele permaneça o original. Porque a gente sabe que, infelizmente, fora de assistências autorizadas, é muito difícil você encontrar peça original. Então, se o teu telefone hoje cai, quebra e você leva numa assistência especializada, eles vão substituir o seu display, mas muito provavelmente por uma peça paralela. Que chega no Brasil, produzida da China, que vai funcionar perfeito, mas ele não tem a mesma qualidade que você tem quando você compra lá o seu telefone e ainda é original. As peças que você usa, no caso, são diferentes? Sim. Na verdade, a gente conserva o display original para não precisar trocá-lo. Para fazer a troca. Para trocar apenas o vidro, que é aquela camada externa que protege o display. Então, o pré-requisito para que isso seja feito, com exceção da linha iOS, que a gente também troca com função touch. Ou seja, se quebrar e parar touch. iOS e Android, né? Isso. Serve para os dois que a gente está falando, então. Serve para os dois. Então, assim, se quebrar ali e você continuar totalmente operante o seu display, né? A imagem funcionando normalmente, o touch screen funcionando normalmente, a gente consegue fazer isso. Não trocar o teu display por uma peça similar, mas aproveitá-lo com um vidro novo. O que fica 100% original, porque o display continua o seu. E se for só no fato de ganhar dinheiro, você não queria nem saber disso, né? Ah, troca logo isso aí e pronto. Mas não, você pensando em não ter peças paralelas na cidade rodando e a pessoa podia trocar só o vidro, no caso, né? Então, é muito mais trabalho para a gente com uma assistência técnica. Dá mais trabalho ainda, no caso. Muito mais trabalho. Para você ter uma noção, uma troca de display, a gente leva 20 minutos. Para a gente trocar um vidro, o mesmo técnico fazendo vai levar aproximadamente uma hora. A troca de vidro é um retrabalho em cima de um display original. Seria muito mais fácil para a gente, muito mais também lucrativo na maioria das vezes, eu só tirar um display teu original, colocar um outro em 20 minutos similar e cobrar e fiz o serviço e resolveu. E não era isso que você queria, né? Não, eu sou apaixonado por tecnologia. Tanto que mesmo gerenciando aí todos os processos das duas lojas, eu estou ali com a mão na massa. Você gosta, né? Eu gosto. Você não abandonou a parte técnica de estar ali trabalhando, né? Então, isso já vem comigo desde o começo de assistência. Até hoje eu gosto de ver. Recentemente nós começamos a fazer esse serviço para relógios também, né? Relógios iOS. E é muito legal você saber que, de outra forma... Eu já perdi dois, eu achei que não tinha jeito. Então... Eu perdi dois, falaram, ah, não tem mais jeito, tem que trocar o telefone. Mas, será mesmo? É justamente isso. Aí quando você disse, não, Natan, dá para trocar assim o display do teu Apple Watch. Eu digo, será, mano? E aí tu mostrou realmente. É. O Natan acompanhou o nosso processo. Sim, eu vi. Esteve no nosso laboratório. Ele acompanhou o processo de troca de vidro de um Apple Watch. Diferente disso, se você fosse na própria autorizada para fazer o reparo, eles te cobrariam uma taxa, que é o preço de um novo, para você substituir o produto. Ou seja, é praticamente quebrou e joga fora. E a gente vem ali e tipo, não, peraí, você paga aqui barato em relação a tudo que você pagaria. E você tem ele 100% operacional de novo. Agora, o que é legal também é que tem as proteções. Você pode colocar uma película protetora. Ela protege mesmo, de boa? Protege. Protege bastante. Do vidro e tudo mais. É, é claro que... Tanto o celular como o relógio também? Tanto o celular quanto o relógio. É claro que em alguns casos a película não vai conseguir te atender. Mas em casos bem mais severos. Para uma coisa mais descuido daquele dia a dia, sair do carro, eu mesmo. De vez ou outra, saio do carro, deixo cair ali, mas a película vai lá, trinco, você tira, bota uma outra película, então protege. Dá uma dó quando cai o telefone, porque ali está tudo seu. Recentemente, a minha filha quebrou o telefone da minha esposa. Mas ela mordeu, foi isso? Ela mordeu. A pequenininha de um ano e oito meses. Mordeu, parou, Tote, Natan. Mordeu. Isso. A minha esposa passou aí o fim de semana inteiro sem celular e disse, ó, você quer que eu vá lá na loja buscar um celular para ti? Porque eu não vou para lá para ajeitar agora, não. Porque você é adventista, no sábado você fica tranquilinho, né? Então, sábado nós não funcionamos. De sexta para sábado, fica o tranquilinho, né? Isso. A gente funciona na sexta até as dezoito horas, paramos, não funcionamos aos sábados, então você não vai ver a Mixel aberta aos sábados. E nós abrimos no domingo, até via esse decreto, por conta da pandemia, que restringiu a circulação no domingo, então paramos também. Estamos com o funcionamento atual de segunda a sexta, de oito às dezoito. Certo. E onde é que veio esse... Cara, eu também preciso colocar minha cara aqui no Instagram da empresa e tudo mais. Tem quantos mil seguidores no Instagram? Hoje nós temos 16 mil. 16 mil. Então é muita gente para... E aí você começa a se comunicar. E como é que foi? Cara, eu também preciso falar e tal. Você começou a fazer uns vídeos nos stories. Esse start foi muito até na pandemia, Natan. Porque nós tínhamos redes sociais, mas nós não estávamos ali presentes na rede social. Era mais uma coisa, não, eu tenho e tudo mais. Então quando a gente viu que tudo fechou, eu acho que todas as empresas precisaram se reinventar nesse período de pandemia. E vocês, por exemplo, atenderam tudo drive, como foi? Drive quando dava, mas foi muito delivery. Nossa... Por incrível que pareça, Natan, nós aumentamos a nossa demanda em 38%. As pessoas estavam mandando celular para consertar e vocês entregavam na casa da pessoa? Nós coletávamos e entregávamos. Você nem precisava sair. Foi naquele período todo que restringiu os lockdowns. E aí a gente colocou esse serviço gratuito. Você tem um celular quebrado? Basta você ligar, falar conosco, nós vamos te passar o orçamento. Vamos te passar tudo e a gente já combina, já busca na sua casa e entrega no mesmo dia. Então assim, a logística era você coleta de manhã para a tarde ter rota de entrega. E aí já ia tudo prontinho. E qual a sua expectativa para o futuro próximo? Fala para a gente. Nossa, tenho muita expectativa, sabe, Natan? Eu sonho em ver a Mixel crescendo cada vez mais nessa parte tecnológica. Existem algumas máquinas que nós já estamos planejando importar para novos processos, que em breve vocês saberão que são novidade. Mas tudo voltado para o ramo da manutenção, para facilitar e ter cada vez mais tecnologia no que a gente chama da nossa bancada, que é a bancada técnica ali e tudo mais. E por outro lado, esse perfil inovador está presente nas redes sociais. É por isso que eu venho estando presente lá até para comunicar de uma forma mais fácil para o cliente e para que ele assista aos nossos processos. E dá uma humanizada. Inclusive, é o dono da empresa falando comigo, isso é legal e tal. Sim, e até você entender o que está sendo feito. A gente filma muitos processos e depois o cliente dono daquele telefone que está no processo manda mensagem para a gente. Poxa, que legal, eu vi o serviço sendo feito mesmo aqui de longe e já está aqui na minha mão funcionando tudo e você mostrou falando o que você estava fazendo. Isso acontece muito na troca de vidro. Eu vou explicando passo a passo, eu pego o celular do Natan trincado e digo, olha, aqui eu já tirei o vidro, está aqui o vidro trincado. Esse aqui é apenas o display que ainda é o original. Nós vamos conservá-lo porque eu vou colocar esse vidro novo aqui na frente e aí isso é muito legal. Show de bola. Rodrigo, adorei conversar com você. Todos os contatos estão aí no vídeo. Muito obrigado. Volte mais vezes. Sempre que tiver alguma novidade em tecnologia, traz para a gente aqui. Obrigado, Natan. Pode deixar. A gente aqui agradece. Estamos à disposição do nosso parceiro e amigo Natan. Tamo junto, gente. Vou para o intervalo comercial e já já tem mais. Natanzinho aqui no canal 44.1, canal do Grupo Rede Amazônica. Até já. Deixou oferecimento? Governo do Amazonas. Essa luta é de todos nós. Grupo Automix. 19 Informática. Alta tecnologia para você. Governo trabalhando para melhorar a sua vida. Plano Safra é lançado com mais de um bilhão em investimentos. O governo vai investir nas áreas de agricultura, pecuária, pesca e extrativismo. Os produtores vão receber crédito, novos veículos e equipamentos. O projeto de implantação de UTIs no interior está avançando. Inicialmente, 50 leitos serão implantados em Parintins, Itacoatiara, Humaitá, Tabatinga e Tefé. Segurança Pública recebe novas viaturas, armamentos e equipamentos. A Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros vão ter melhores condições de trabalho. E a população, mais segurança. Centro de Educação de Tempo Integral é inaugurado no Careiro Castanho. O novo set vai atender 600 estudantes com 24 salas de aula, laboratórios, espaço Google e muito mais. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Muito bem, estamos de volta para você ligado aqui no 44.1, canal do Grupo Herde Amazônica, na TV aberta. E para você que está assistindo a gente na internet, no Facebook, no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência de cada um de vocês. Um abraço e muito especial para você que mora no Amapá, no Acre, em Roraima, em Rondônia. O meu segundo convidado já está aqui, que é o Max Brandon. É em inglês? Fala. Não, não, é em português mesmo. Pode falar em português. Eu posso falar então Max Brandon. É Max Brandon? Max Brandon. Pode falar Max Brandon. E eu falo Max Brandon. Tudo bom com você? Tudo bom. Muito obrigado pelo convite, Natan. Cara, você viu que a gente vem aqui numa sequência de falando de tecnologia. A gente conversou com o Rodrigo aqui. Sim, sim. E eu acho que tem tudo a ver com o teu assunto. Quero que você falasse um pouquinho de como é que você iniciou nessa carreira. E a gente se conheceu, inclusive, uma vez em um evento. Sim. É design também, não é? Sim, sou designer também. Você começou com um design. Então eu vi que você fez toda aquela revista em visão e tudo mais e tal. Sim, sim. E agora você está em outro negócio, um novo patamar. Explica tudo para mim, Max. Vamos lá, cara. Vou explicar do começo mesmo. Como é que começou? Comecinho. Cara, essa paixão por tecnologia começou desde os meus 10 anos de idade. Bem novo mesmo. Eu ainda sou novo, mas bem mais novo ainda. Está com 18 anos, né? Nada. Tenho 24 anos. 24. Mas desde os 10 anos de idade eu era apaixonado por tecnologia e sempre tive uma cabeça empreendedora. Sempre quis empreender desde os 10 anos de idade. Meu irmão, minha mãe, enfim, são um dos maiores incentivadores. E, logicamente, o meu sócio hoje, ele foi um dos caras que mais me incentivou também. Então, foi a paixão pela tecnologia que eu conheci o design gráfico. E foi lá, fiz a graduação, me especializei, já voltado para a área do marketing. E depois disso tudo, eu entendi que dava para mesclar esses dois conhecimentos. E aí, eu conheci o famoso tráfego pago, né? Tráfego, tá? Tráfego. Tráfego pago. E aí, foi que eu... É aquele investimento que você faz em rede social. Instagram, no Facebook. Trabalhar os anúncios, etc. Então, foi quando eu conheci o tráfego pago e eu vi que a bagagem que eu tinha, tanto no design quanto no marketing, eu podia agregar. E aí, eu comecei a estudar e me especializei nisso. E hoje, eu estou aí trabalhando não só como profissional de marketing, como designer, mas também como gestor de tráfego. Certo. Então, é o seguinte, porque existe uma diferença muito grande, né? Para quem contrata uma agência, no caso, né? Sim. Nem todas as agências têm um especialista em tráfego na internet, né? Exatamente. E hoje, virou uma opção muito grande, né? As pessoas falam, eu estou querendo um gerente de tráfego. Sim. E não existe uma formação ainda? Tem curso? Como é que é que funciona? É, não existe hoje uma graduação. É uma profissão muito nova, né? Aqui no Brasil é novo, né? Mas fora do país já tem uma quantidade bem grande de gestores de tráfego. Não existe ainda uma graduação, não existe um MBA ou uma pós-graduação, mas existem cursos que você pode fazer para aprender. O próprio Google dá o curso? Sim, o próprio Google e também o próprio Facebook. Se você quer aprender sobre gestão de tráfego e aprender a ferramenta e tudo mais, o próprio manual de ajuda do Facebook já te ensina isso. Te ensina. Você pode dar uma olhada lá, tem trocentas páginas lá, mas ele te ensina o passo a passo de como fazer, como subir campanhas, etc. Eu não posso só pegar o meu celular e olhar aqui e ativar a promoção. Não é isso, né? É, tem uma grande diferença entre gerir tráfego e promover uma peça, um post. Quando você trabalha uma promoção, você está trabalhando, vai anunciar, né? Os dois vão estar escrito patrocinado, mas você, quando promove, você anuncia somente para os seus seguidores. Certo. Entendeu? Você vai fazer o fio lá, tudo bonitinho, idade, localidade, etc. E aí ele vai pregar, vamos supor, 100 mil seguidores. Desse 100 mil, qual que se encaixa dentro desse perfil que eu selecionei? Ele vai trabalhar em cima dos teus seguidores. Certo. Quando você trabalha a gestão de tráfego, você vai trabalhar não só em cima dos teus seguidores, mas para quem nunca nem te viu, nem te conhece, mas precisa do teu produto. Entendeu? Então, é por isso que é muito mais eficiente gerar tráfego do que só promover um post. Então, é a grande diferença. Gerar tráfego é um, né? Isso, exatamente. Gerar tráfego é um e promover outro é totalmente diferente. Então, tem que ter esse cuidado, senão vai estar promovendo uma coisa, mas não vai... É, você, ah, eu vou querer fazer, sei lá, quebrar recorde de vendas esse mês aqui na minha empresa, mas vai chegar um ponto que tu vai olhar, putz, eu estou só promovendo e não está gerando resultado por conta disso. Porque só vai anunciar para quem está ali contigo. Então, existe esse acompanhamento, então, que vocês acabam fazendo? Sim, sim. A gente faz todo acompanhamento de métricas, né? De análise de quem está chegando, de impressões, de pessoas novas que estão entrando e fazer o mapeamento disso, né? Que a gente chama de traquear. Certo. Para poder a gente anunciar produtos novos ou alguma coisa que a pessoa está interessada. É um produto que tu tem para oferecer e ela está interessada e a gente consegue traquear isso e enviar para ela. Certo. E além de fazer esse gerenciamento, as campanhas publicitárias têm que caber junto com o que vocês estão pensando também? Tem que ter uma sintonia? Exatamente, tem que ter. A gente costuma dizer que o tráfego, ele não é só subir campanha. Você tem que estar em conjunto o criativo e o chamado copywriter, né? Que é a parte de... Como é o nome? Copywriter. Copywriter. Anotou aí? Anota aí, Lari. Copy o quê? Ou copy. Pode chamar de copy. Muito mais simples. Tá, vai. Que não é uma redação publicitária. Ele é um texto elaborado especificamente para vender. É diferente de redação publicitária. Então você... Existem técnicas, existem palavras-chave, gatilhos mentais que você utiliza. Gatilho mental. É. Para poder você conseguir atrair a atenção daquele público e fazer ele comprar o teu produto. É porque às vezes eu visito uma coisa e começa a chegar um monte de anúncios para mim. Como é que faz isso? Exatamente. É vocês que fazem essas troças. Sim, é a gente que faz. A gente que enche o teu saco. E funciona que começa a chegar. Mas já teve coisa de eu pensar em algo e chegar. Digo, não, será que eles estão me ouvindo? Exatamente. Não, não é possível. Isso é porque o Google te ouve, né? O teu celular está te ouvindo. Tudo que a gente fala, ele ouve, ele passa para o banco de dados. Está de sacanagem comigo. Sim. É isso mesmo. Então eu vou colocar no modo avião, né? Mote. Vou botar no modo avião. Tudo que tu fala é justamente por isso. Porque se... A gente já deixou o microfone aberto, tudo, né? É, então se... É sério, Brando? Vou até me ajeitar aqui. Pera aí, me ajeitar aqui. Vou viajar para a Bahia. Vou viajar para a Bahia. E aí vai aparecer um anúncio relacionado à Bahia lá para ti. Eu achava que estava maluco, porque um dia desse eu pensei no negócio e chegou um anúncio para mim. Não, é, ele te ouve. Porque a Alexa... Isso a gente usa, né? Porque quando a gente faz tráfego pago, a gente está pagando o Facebook ou o Google, né? Dependendo do que tu queres anunciar, para justamente me dar essas informações. Tipo, ó, quem é que está interessado em viajar para a Bahia? Se eu estou fazendo um anúncio, por exemplo, de viagem, né? De um pacote de viagem. Eu só conversei com alguém em pé. Aí joga. Exatamente. Está vendo, gente? Estou com medo já dessas tecnologias. Bom, outro dia a gente conversou e disse, Natan, não necessariamente eu preciso falar inglês para eu atender clientes internacionais. Como é que funciona isso? Cara, exemplo disso é que eu não sei inglês. Não fala inglês? Não, sei algumas palavras só, né? Porque eu aprendi no ensino fundamental e médio e tal. Mas não sei inglês. Não sei falar nenhum básico. Mas você atende empresas fora do Brasil? Sim. Atendo tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. Então, assim, o inglês, o idioma, ele é importante, muito importante. Inclusive, eu estou aprendendo agora, mas ele nunca foi... Um entrave para você. Não, nunca foi uma barreira para eu fechar fora, entendeu? Só para dar um ponto, eu conheço gente muito rica que tem medo de viajar porque não sabe falar de homem. Deixa de ser lesa, vai embora. Vai se ajeitando e vai coisando. Sim, sim. Então, isso não foi um entrave para você conseguir clientes fora do Brasil. Não, inclusive, eu nunca nem pisei nesses países para fechar fora. Nunca precisei estar lá e nunca precisei falar inglês. Um dos primeiros pontos que eu comecei a ver para fechar fora foi que, assim como tem pessoas aqui empreendendo, lá também tem. E principalmente brasileiros. Então, eu fui atrás desses brasileiros lá fora para poder eu conseguir fechar negócios com eles. Boa dica. E aí, putz, cara, o inglês eu nunca precisei usar porque o cara já falava português. Então, ah, mas eu preciso fechar fora. Mais aprofundado ali, aí, putz, eu fui atrás de países que já falam o português, né? Angola e etc. Moçambique, enfim. Entendi. Mas agora você está investindo no inglês também para dominar o mundo todo, né? Sim, sim. É, porque para não ter que ficar pagando intérprete e tudo mais e tal. Entendi. Para toda hora. Mas, cara, idioma nunca foi uma barreira para mim. Quer dizer que você viaja através do computador para esses lugares todos. Exatamente. Eu não saio do meu quarto de guerra ali, né? Você está ali. Só a minha cadeira, meu laptop ali, está tudo certo. E qual o conceito que você dá para as empresas que estão assistindo você nesse momento e queiram fazer o investimento certo no tráfego pago ou em qualquer outro mercado internacional ou no marketing digital, etc? Cara, eu acho que é interessante você verificar o profissional se ele gera resultado e que tipo de resultado ele gera. Porque não adianta, existem vários gestores de tráfego. Hoje, aqui no Brasil, é uma profissão muito nova, né? Agora que o pessoal está entendendo o que é tráfego e tudo mais e tal. Mas lá fora, lá fora isso é muito comum. Então, lá fora eles pegam os profissionais que mais geram resultado. Então, eu quero saber se você é bom. Como é que eu sei se você é bom? Bora lá. Você investiu quanto nessa campanha? Foi X valor. Quanto teve retorno? Ah, foi tanto. Dependendo da campanha, obviamente. Tem campanha que não tem retorno financeiro. Mas é retorno em, por exemplo, envolvimento, em cliques para chamar para o chat, etc. Em seguidores? Sim, sim. Enfim. Então, tem vários objetivos. E dependendo desse objetivo, qual foi o resultado que você alcançou em cima do objetivo e da meta que você tinha. Então, é basicamente isso. E os clientes que você tem atendido já em Manaus e fora de Manaus, eles te cobram isso também, esse resultado? Sim, sim. Sempre vai cobrar. Sempre. Sempre. Porque, querendo ou não, é um investimento que o cara está fazendo. Então, vamos supor que o cara está investindo R$2.000 na empresa dele, ele quer que pelo menos tenha R$2.000 de retorno. Que é o valor que foi investido. Se vem é mais, perfeito. É lucro. Legal. Muito bom. Muito legal. Bacana, hein? Para você que está assistindo a gente. Vou deixar todos os contatos, redes sociais do Max Brando aí. Fiquem à vontade para você ir no Amapá, no Acre, Roraima, Rondônia e especialmente Manaus também. E para qualquer lugar do planeta. Eita, como ele falou, ele não precisa falar em inglês para começar. Não precisa sair de casa. Bom, até um presentinho para você. Você tem um banquinho de notas aí e tal? Um bloquinho de notas? Vou dar aqui para você. Show. Uma lembrancinha do nosso programa. Muito obrigado. O Rodrigo, nosso convidado anterior, recebeu também, mas aquela produção esqueceu de me avisar. No meu ponto. Eu esqueci de dar para o outro. Vou deixar aqui na mesa. Ele já recebeu lá, né? Ah, tá bom. Ele recebeu. Abre, menino. Ah, é para abrir? É, faz. Pessoa acabou. Nossa, em Manaus. Ô, Max, não precisa abrir, não. Estou brincando, amigo. Seja bem-vindo ao programa. Volte mais vezes. A casa é sua, tá bom? Muito obrigado. Pode deixar. Vou voltar outras vezes, sim. A gente vai bater um papo. Quanto mais atualizações tiver a respeito desse mercado, eu vou trazer aqui também, tá bom? Pronto. Gente, daqui a pouquinho eu estou de volta. Daqui a pouquinho tem mais música. Daqui a pouquinho eu converso com o Gilson, que é um grande pagodeiro, que estava com saudade dele, no nosso outro estúdio no Além. Daqui a pouquinho. Se liguei. Daqui a pouquinho. Governo trabalhando para melhorar a sua vida. Plano Safra é lançado com mais de um bilhão em investimentos. O governo vai investir nas áreas de agricultura, pecuária, pesca e extrativismo. Os produtores vão receber crédito, novos veículos e equipamentos. O projeto de implantação de UTIs no interior está avançando. Inicialmente, 50 leitos serão implantados em Parintins, Itacoatiara, Humaitá, Tabatinga e Tefé. Segurança Pública recebe novas viaturas, armamentos e equipamentos. A Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros vão ter melhores condições de trabalho. E a população, mais segurança. Centro de Educação de Tempo Integral é inaugurado no Careiro Castanho. O novo set vai atender 600 estudantes com 24 salas de aula, laboratórios, espaço Google e muito mais. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Muito bem, Natanzinho de volta. Obrigado pelo carinho de vocês ligado já aqui. De cara, é o seguinte, gente, vou explicar para vocês. Em breve a gente vai estar podendo trazer aqui no estúdio as atrações, amigos, parceiros nossos e tal. Mas a gente fez algo diferente hoje. Nós montamos um cenário fora daqui, né? Para a gente fazer uma conexão diferente. E eu vou começar com a banda Forró Ideal, que vai contar um pouco da história, como é que foi ficar parado esse tempo todo aqui na pandemia. Eles já voltaram a fazer algumas apresentações em restaurantes e lugares menores que já pode fazer, né? E eu estava com saudade deles. A gente vai conversar com eles agora. Tudo bem, Forró Ideal? Como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Tudo bem com vocês também? Ó, a gente estava com muita saudade de vocês. E aí, para matar essa saudade, a gente está aqui para fazer um som bacana. Super bacana para você que está aí em casa, para dançar e curtir junto com o Ideal. Ô, Ricardo, passa o microfone para o Ricardinho. Ricardinho, Ricardinho. Que saudade de você, Ricardinho. Opa, Natan. Chegou aqui, chegou aqui, chegou aqui. Ó, rapaz, repórter por um dia. Que satisfação, viu? Põe na tela, põe na tela. É isso aí. Saudade de você, ó, cara. Pô, quase um ano e pouco a gente não se vê. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi esse período de pandemia. Como é que vocês se adaptaram a esse momento? Como é que está o Corro Ideal? Fala para a gente. Ó, Natan, resumindo, assim, foi muito difícil para todos, mas para o setor da cultura, da música, foi devastador, assim. Porque foi um dos primeiros setores a parar e um dos últimos a voltar. Então, é muito complicado. Teve músico que teve que se virar, né? Eu, Sabiá, toda a galera teve que se virar, na verdade, todos os músicos. Alguns trabalhando com outros trabalhos que não relacionados à música, né? Mas a gente tentou fazer live durante esse período, né? E se reinventar. Não é isso, Sabiá? Com certeza. E teve música nova, tudo? Fala para a gente. Inclusive, a gente fez uma live, recentemente, como o Ricardinho acabou de fazer. Live foi incrível. Grandes parceiros entraram junto com a gente. E a gente, realmente, é muito grato a essa parceria que tem dos patrocinadores. Porque se não fosse eles, a gente não tinha feito a live. E toda a galera também que curte o nosso trabalho, muito obrigado pela audiência, que teve essa live, foi fundamental para a gente dar continuidade no nosso trabalho. A gente precisa, o Samponeiro, dar um oi para a galera também? Xandinho! Está aqui ele. A galera de casa, aquele abraço, morrendo de saudade. Natan, aquele abraço, Natan. Estamos a falar de você também. Em breve estamos aí, Natan. Claro, quero ver você em breve aqui, junto com a banda toda aqui no nosso estúdio. Bom, fala um pouquinho desse novo EP aí para a gente. O que vem de novo aí, Sabiá? O Ricardinho pode responder para a gente? A gente vai falando aqui, vai trocando aqui, Natan. Chegou aqui no ponto. A gente, voltando à pergunta da música, teve uma música que a gente fez, inclusive, na primeira pandemia, que a gente fala primeira e segunda, na primeira vez que foi tudo paralisado, a gente fez uma música que era... Fim de semana chegou e você não vai sextar. Está cumprindo a quarentena, só TV e celular. E essa música foi um estouro, porque falava da realidade. A galera que estava em casa assistindo televisão, curtindo as lives e no celular, né? E também se prevenindo. E quanto ao EP, a gente lançou quatro músicas novas, Sabiá. Quatro músicas sensacionais, que inclusive você pode ter lá no nosso canal no YouTube, ver que são quatro músicas que a gente fez composição nossa, tá? E músicas inéditas, que inclusive está até no novo show da gente. Ideal Banda, né? Ideal Banda, nosso canal no YouTube, tá? E para você também, que não segue a gente no Instagram, aproveita lá também. Eu sempre esqueço, qual é o Instagram? Ideal Banda, Ideal Banda. Procura Ideal Banda no Instagram, no Deezer, no Spotify, pode procurar. E como foi esse convite para fazer a live digital, Sabiá? Fala para a gente. Então, esse convite aí a gente já fez a outra vez, né? Essa live e a gente recebeu novamente esse convite. Foi muito bom. A primeira foi maravilhosa e a gente não tinha como recusar novamente para fazer essa live, que aí hoje a gente está, ó, no clima legal para você assistir em casa e curtir repertório novo, músicas novas, tá bom? Para você curtir e dançar bastante ao som do Ideal. Muito bem, meninos. Estava com muita saudade de vocês. Agora, sem muito papo, bora cantar aqui no programa? Aproveita e faz aquele showzão que eu adoro. Bora! Forró Ideal aqui no programa. Se liga! Atenção você de casa! Alegria, alegria, alegria! Não quero tristeza! A partir de agora! É! 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 Festa na favela daquele jeitão As mina tudo doida batendo um bumbum no chão Fazendo quadradinho, me deixando louco Jogando o veneno com seu rabo poderoso Vem, sentando! Vem, senta! Vem, 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 joga pra cima Vem, 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 vem Vem sentando, vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem sentando, vem Vem, 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 pode chegar, pode chegar É o ideal Swing, a irreverência Baixa de novo Lá de cultura digital Tá começando, é o ideal E festa na favela Daquele jeitão As mina tudo doida Batendo o bumbum no chão Fazendo o quadradinho Me deixando louco Jogando o veneno com seu rabo poderoso Festa na favela Daquele jeitão As mina tudo doida Batendo o bumbum no chão Fazendo o quadradinho Me deixando louco Jogando o veneno É agora, é agora Chãozinho É agora, vai! Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem sentando, vem Joga pra cima, é o ideal! Vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem Vem, 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 vem sentando, vem É diferente! É o ideal! Joga pra cima! Vem, vem, vem! É o ideal! Simba! Cultura digital! Joga pra cima, xerinho! Vai, vai, vai! Vai, chegou, chegou, chegou! É o ideal! Simba! Playboy que é playboy, tira onda de bacana Playboy que é playboy, tira onda de bacana Chama as gata top pra dar um rolê na lanche Chama as gata top pra dar um rolê na lanche Balada ou pimba, sem limites pra beber Tequila e chão gol para as meninas, desce aí Desce aí, desce aí! Hoje eu não tô bom pra beber Hoje eu não tô bom pra beber Eu! Eu tô essa! Eu tô excelente! Garçom é jeito camarote Deixa, deixa a conta com a gente Hoje eu não tô bom pra beber Hoje eu não tô bom pra beber Eu! Eu tô essa! Eu tô excelente! O garçom é jeito camarote Bora, Xandinho! Vai, Xandinho! Chegou no ideal! Xandinho! Vai! Chama as gata top pra dar um rolê na lanche Chama as gata top pra dar um rolê na lanche Balada ou pimba! Alô, Natan! Vai, ideal! Ué! 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 Alô, Riva ali! Ué! Ué! Que bom e que maneiro poder relembrar as músicas Lembrar os clipes do Forró Ideal Que eu adoro Um abraço, Sabiá Um abraço, Xandinho Um abraço a todos vocês Ricardinho aí Toda a equipe do Forró Ideal Por aceitar esse convite E estar aí no nosso estúdio do Além Pra estar conectado aqui com a gente Obrigado! Obrigado a todos vocês Bom Voltem mais vezes aqui no programa, tá bom? Obrigado, Natan Obrigado a toda a galera que compareceu Aí na live Pra assistir a gente Foi sensacional Ó! Sigam a gente lá no Instagram Tá? Arroba Ideal Banda E lá no YouTube Também no nosso canal oficial Ideal Banda Oficial Tá bom? Beijão! Aproveitar também, Sabiá Rapidinho Passar o número de contato Que eu não decorei ainda É novo, é novo O número novo do Ideal É 92, né? DDD 92 984238077 984238077 8077 Vai! É isso aí, meninos Sabiá Ricardinho Xandinho Um abraço a todos vocês Vamos finalizar o bloco agora Com vocês cantando E até a próxima Se Deus quiser Valeu, gente Daqui a pouquinho eu volto Se liga Tá no palarote Eu tô vivendo Tô à vontade Tá no palarote Eu tô vivendo Tô à vontade Faz a maquininha Que hoje eu faço Xeracade Faz a maquininha Que hoje eu faço Xeracade Ela quer se envolver Tá querendo o perigo Quer sentar pros Tá louca Quer sentar pros Tá louco na tarada Tá sentando e não para Representa na ouviada Do aquel Apaga luz Apaga tudo Apaga luz Apaga tudo Apaga luz Apaga tudo Que é isso, amor? Ei! Apaga luz Apaga tudo Sim, vai! Pra cima! Rave, rave no escurinho O ideal lançou Junto com o DJ Essa camagem é coração E aí? Bota a mão na parede Não tem parede Ela bota no chão Bota a mão na parede Não tem parede Ela bota no chão Vai, vai! Na posição Vai, vai! Na posição Esticando os seguranças Os caras da luz E os caras do som Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! É o ideal! Vai, vai! Na posição Esticando os seguranças Os caras da luz Os caras do som Vai, vai! Na posição Vai, vai! Na posição Bota a mão na parede Não tem parede Ela bota no chão Pra cima! Live cultura de gente É o Ricardo É o ideal! Chegou o ideal, sabia? E aí? O meu bonde tá passando Novinha, presta atenção Mas vai te patrocinar Mas tem que dar Vai, vai! O meu bonde tá passando Novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar Mas tem que dar Vem, vem! Tá no palarote Eu tô bebendo Tão bom Traz Tá no palarote Eu tô bebendo Tão bom Traz, traz! Traz a maquininha Hoje eu faço o xeracá De mais a maquininha Hoje eu faço o xeracá Ela quer se envolver Tá querendo perigo Quer sentar pra usar louca? Quer sentar? Tá loucona, tarada Tá sentando e não para Representa, meninas Tanto naquela Apaga a luz Apaga a luz Apaga tudo Apaga a luz Apaga tudo Apaga a luz Que é isso ou não? Apaga a luz Apaga tudo Apaga a luz Apaga tudo Apaga a luz Apaga tudo Que é isso ou não? Rave, rave no escurinho O ideal lançou Juto com o DJ A sacanagem começa Bota a mão na parede Não tem parede Ela bota no chão E bota a mão na parede Não tem parede Ela bota no chão Vai, vai na posição Vai, vai na posição Instigando em segurança Os cara da luz Os cara do som Vai, vai na posição Vai, vai na posição Bota a mão na parede Não tem parede Ela bota no chão Vai, vai na posição Vai, vai na posição Instigando em segurança Os cara da luz Os cara do som Vai, vai na posição Vai, vai Bota a mão na parede, não tem parede, ela bota Deixou, oferecimento, governo do Amazonas Essa luta é de todos nós Grupo Automix, 19 Informática, alta tecnologia para você Eu adorei o tratamento, eu adorei o processo de escaneamento E o tempo que você vai economizar vai ser incrível Vale muito pena você conferir Governo trabalhando para melhorar a sua vida 100 mil famílias vão receber o auxílio estadual enchente Com o auxílio de 300 reais, as famílias atingidas pela enchente Vão poder comprar alimentos em estabelecimentos cadastrados Kits pronto para aulas serão distribuídos para 450 mil estudantes Os kits com material escolar e fardamento Vão beneficiar todos os alunos da rede estadual Os professores e pedagogos também receberão kits com materiais de expediente 14 municípios conquistaram certificação internacional De zona livre de febre aftosa sem vacinação Essa importante conquista fortalecerá a economia do Estado Times de futebol profissional ganham apoio do governo do Estado O esforço para atender o setor será um socorro financeiro Para reduzir as perdas provocadas pela pandemia Governo do Amazonas O trabalho fala pela gente Estamos de volta Esse é o nosso quarto bloco do programa Deixou para você ligado aqui Tivemos no primeiro bloco Forró Ideal Tivemos o Rodrigo depois falando da Mixel Tivemos o Max Brando ainda agora falando de tecnologia Falando de inovação de tráfego e tudo mais Bom, e agora eu vou fazer mais uma conexão no nosso estúdio do Além Com um grande pagodeiro que eu sou apaixonado Eu sou muito fã dele e fã do cantor Belo E ele disse para mim que ia começar o repertório dele cantando Belo para mim Mas, Gilcinho, como é que você está? Me fala como é que você ficou nessa pandemia Já voltou a fazer shows agora, pequenos, mas já está valendo Né, amigo? Como é que você está? Tudo bem, Natan? Graças a Deus E você, meu querido? Como é que você está? Quero que você me conte tudo Como é que está esse tempo todo? Como é que foi essa pandemia? Agora já começou a estar bem equilibrada para voltar a cantar É, a gente, infelizmente, rolou esse lance da pandemia aí Uma coisa muito triste, perdi muitos amigos da área da música Mas, graças a Deus, com a força do nosso Senhor Veio essa vacina e está todo mundo se curando E vamos voltar a trabalhar de novo Que o que eu gosto é de trabalhar, é levar a minha voz ao coração de vocês Bom, Gil, se para começar nesse repertório Você sabe que sou teu fã, já falei E sou fã do Belo, né? Então, se não cantar Belo nesse programa, não vale, né? Então, bora cantar para a gente? Então, bora cantar para a gente? Você apareceu na minha vida Abriu a porta para uma saída São coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava o seu perfume Estava aqui Espalhado pelo bar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei Te encontrei No meu lugar Meu amor Meu amor E morrendo de saudade Me chamando pra deitar Entreguei de novo Ah, mas quem diria Meu amor Esse sentimento do meu coração Meu amor 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 Entreguei de novo Ah, mas quem diria Meu amor Eu sou o seu Eu sou o meu coração Eu não tenho sentido nessa alegria Que da hora! Muito massa te ouvir, amigo! Sucesso pra você! A casa é sua, sempre que você precisar de algo Tamo junto, tá bom? Natanzinho, meu irmão, eu que agradeço Um beijo no coração de vocês E a galera que quiser contratar, vai estar aí embaixo O nosso contato, tá bom? O contrato pra fazer show Natanzinho, um beijo, te amo meu parceiro Lógico que você tem que encerrar cantando o nosso programa de hoje Tamo junto, valeu! Canta pra gente, Gilson Fernandes O telefone dele tá no vídeo Pode contratar que já tá valendo, tá bom? Será que me deixou o que eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade eu não sei, eu tenho medo de acreditar Existe alguém ocupando o meu lugar Diz pra mim o que sou pra você Se isso faltou nada É melhor em dizer a minha vida se resume te amar Mas eu preciso te falar Toma cuidado, mas tem decisão Estão querendo te afastar de mim Nossa história não termina aqui As do que eu quero eu não vou desistir Tenho a certeza que eu vou até o fim É tão ruim viver Se eu quer ser Volta amor, toma cuidado Mas tem decisão Isso é intriga Estão querendo te afastar de mim Nossa história não termina aqui Aginho que eu quero eu não vou desistir Tenho a certeza eu vou até o fim É tão ruim viver Se eu for mais Se eu for mais Eu aqui olhando o telefone Escrevendo teu nome Esperando uma resposta que eu já sei E eu sei porque eu fico feito bobo Sempre caio no teu jogo Olha só a armadilha que eu entrei Você mudou, usava a atitude Esqueceu de me avisar Agora eu sei porque Amor, você está Tanta galera, despeza Te entregar meu coração Você não quer saber e diz que não Enquanto existe melhor Mas mulher, você quer continuar a ativa assim Um dia E tudo isso todo É você, meu Deus Te entregar meu coração Que pagodinho massa, né gente? E assim a gente encerra o nosso programa hoje Aqui no canal AmazonSat Um canal do Grupo Rede Amazônica Só lembrando que toda quarta-feira Às 23h É o nosso novo encontro Nosso novo horário aqui Mais cedo na internet E às 23h aqui Na tela do AmazonSat Um beijo no coração do Natanzinho E ó Acompanhe nossas reprises aqui no canal Fica aí Sempre zapeando E você encontra a gente aqui Sempre com uma reprise super especial Um beijinho do Natan E até a próxima Se Deus quiser Valeu Tchau, tchau 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 Tchau